E hoje vamos para mais uma receita. Nós vamos fazer uma farinha de amendoim no liquidificador. Nós vamos precisar de uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar e duas xícaras de amendoim. Eu vou estar usando essa quantidade, mas se você quiser fazer mais, você vai dobrar os ingredientes. Agora vamos precisar do liquidificador. E agora vamos começar colocando a metade do amendoim no liquidificador e vamos bater. É melhor fazer isso para evitar de estar queimando o nosso aparelho. E vai batendo devagarinho para evitar de forçar muito o liquidificador. Agora colocar o restante do amendoim e bater até ficar bem batido. Quando eu era criança, a gente usava, fazia isso, era socando no pilão. Era bem mais difícil, tinha que coar. Agora colocar a farinha e continuar batendo. Agora vou estar colocando o açúcar. E vamos bater. Já está quase prontinho. Adoro uma farinha de amendoim. Agora, como já está batido, eu posso deixar um pouquinho mais. Aí pode dar uma mexida com a colher. Aí mexe com o liquidificador desligado. Porque senão vai quebrar o liquidificador, a colher e machucar mal ainda. Agora é só virar na vasilha e ela vai estar prontinha. Olha. Agora eu já virei na vasilha. Aí fica assim. Agora é só mexer. Misturar bem direitinho. Você pode estar comendo ela pura. Eu amo comer ela com café. Muito bom. Coisa de criança. A gente volta no passado. Muito bom. Agora é só saborear essa delícia. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Para você receber notificações das próximas receitas. E lembrando que os ingredientes estão todos na descrição do vídeo. E lembrando que os ingredientes estão todos na descrição do vídeo.